A Luz da Artéria Principal Ardem chamas de dois sonhos A Luz da Artéria Principal Com o sangue a tudo primeiro e a ti depois Al huir de uma embestida É como saltar uma hoguera A barreira de fogo na fronteira Ao fugir da própria vida Sem correr e sem saltar Ao fugir da sangue que taño para dar A Luz da Artéria Principal 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 A Luz da Artéria Principal